O Uruguai torna-se no segundo país da América Latina depois da Argentina a legalizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Depois do Senado, o Parlamento aprovou ontem a nova legislação que autoriza igualmente a adoção. Depois de ser promulgada pelo Presidente, a nova lei deverá entrar em vigor dentro de 10 dias.